E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal sobre aquários. Hoje eu vou fazer um teste referente a isso aqui. A bomba Sarlobetter, ela aquece o aquário ou não? Ouço muito falar que essa bomba ela aquece a água e tudo, né? É uma excelente bomba. Isso daí é inegável, mas eu ouço muito falar também de que ela causa um aumento de temperatura no aquário e as pessoas precisam ficar atentas quanto a isso. Então eu vou fazer um teste um pouco extremo. Eu vou fazer uma bomba de 2.000 litros hora, né? Essa daqui é a SB2000, um aquário de 20 litros. Coloquei um termômetro aqui na frente para a gente acompanhar a variação. Vou colocar uma tampa aqui na frente porque ela é muito forte para esse aquário, então ela vai causar um vórtex aqui muito grande. Vou colocar uma tampa aqui para não respingar e vou ligar. Bora ver aqui se ela não vai jogar água para fora. Pronto, liguei aqui. Agora vamos acompanhar. Eu vou deixar, acredito eu, durante 20... Durante meia hora. Meia hora, vamos ver aí o que ela aquece e o que muda na temperatura do termômetro. Eu ia usar um termômetro desse aqui, mas como a bomba é muito forte, ele fica batendo no vidro. Então eu prefiro não usar porque ele é muito frágil. Então se quebrar aí vai ser um termômetro a menos. Bom pessoal, chegamos aqui ao final. Eu até desliguei a bomba porque ela faz um barulho muito grande. Eu estava encostando direto no vidro aqui. Mas veja só, fechamos em 30 minutos com 25,2 graus. Então ele realmente aqueceu a água. Nós começamos com 23,7. Então isso fez uma diferença relativamente grande aqui. Mas vale levar em consideração alguns pontos. Primeiro, esse aquário é pequeno. Ele é muito pequeno, né? Porque essa bomba se propõe. Segundo, esse termômetro não é o termômetro mais preciso do mundo. É um termômetro chinês, assim, que ele não é de nenhuma marca conhecida. Então eu também não sei avaliar se ele está com extrema precisão. Mas a minha intenção era só tirar a curiosidade mesmo, né? Com relação ao aquecimento da água. Outro ponto, se essa bomba for usada em um aquário grande, não vai fazer muita diferença. Para esse aquário pequeno aqui fez, mas para um aquário acredito eu que acima de 120 litros, não iria fazer tanta diferença assim. Outro ponto também é que esse teste, ele é apenas um teste pessoal, tá? Usando o que eu tenho em casa de instrumentos. Então ele não tem nenhum propósito científico. É apenas mesmo, como eu tinha falado, para tirar a curiosidade a respeito do que muitas pessoas falam, né? Principalmente na internet. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Peço para que deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.